Esta semana foi lançado no site da Secretaria de Finância o Alvarar 2023. Para você que é comerciante, que está dentro da legalidade, não pode deixar de vir retirar o seu alvará. O prazo é extenso, você tem aí há praticamente três meses para você retirar o seu alvará. É um tempo necessário para que você não se receba multa e algumas punições. Eu conversei com o secretário de Finância, Francisco Neto, que falou do lançamento do alvará e também do atendimento. Certo, então é isso. A gente está com os alvarás 2023 já disponíveis para retirada por parte dos empresários. Lembrando que esse é um documento, na verdade, legal, que é já decretado por lei, onde todo o comércio dentro da cidade de Bacabal necessita ter essa ordem, na verdade, de funcionamento, esse alvará de funcionamento, para que ele possa estar desenvolvendo suas atividades de maneira legal dentro do município de Bacabal. Para quem já tem esse alvará, só em modo de esclarecimento, ele tem que ser renovado a todo ano? Como é que funciona, Francisco? Isso. O alvará, ele é um documento legal que é renovado anualmente. Então, todo início de ano, o prefeito emite um decreto onde ele diz a temporalidade, de que período a que período os empresários, os comerciantes, podem tirar os seus alvarás. Nesse caso, para o ano de 2023, nós temos o prazo, de acordo com o decreto municipal, expedido pelo prefeito Edivan Brandão, até o dia 14 de abril de 2023. Para quem perde essa data? O que ele tem que fazer? Isso. Então, após essa data, vão ser feitas as notificações no estabelecimento para que o empresário, o comerciante, venha junto à secretaria se regularizar para que ele possa ter o seu alvará. E após esse período, já começam a ser computados a questão de juros e multas por ter expirado o prazo que, na verdade, é um prazo bem extenso, no caso, vai de janeiro a abril. Existe comércio empresário, micro, pequeno empresário, que é isento do pagamento desse alvará? Isso. É uma pergunta interessante, porque muitos comerciantes, empresários dentro da nossa cidade, eles têm dúvida a respeito disso. Os microempreendedores individuais, por lei, eles não pagam a taxa do alvará. Então, eles são isentos dessa taxa. E aí, o que acontece? Eles precisam apenas vir até a secretaria para fazer a retirada do seu alvará. Isso não quer dizer que, pelo fato de você ser isento, você não é isento da retirada do documento, mas sim do pagamento. Então, é necessário até para que, no momento das fiscalizações, você esteja com o seu alvará direitinho para que seja mostrado aos fiscais e não haja, na verdade, nenhum tipo de problema. E o alvará serve também para uma série de outras questões relacionadas à parte contábil, à parte jurídica também da sua empresa. Francisco, é importante que os comerciantes, a partir de agora, eles procurem a secretaria de finanças para poder retirar o seu alvará, para poder entrar dentro da legalidade, já que alguns já estão praticamente vencidos. Isso, é importante. Na verdade, cabe a gente dizer que os alvarás, eles ainda, os alvarás 2022, eles só expiram, na verdade, no dia 14 de abril. Porém, é importante que você já faça a retirada do seu alvará 2023 para que você já esteja regulado durante todo esse ano. E é algo, na verdade, importante. É o que a gente tem buscado ressaltar para os contribuintes, que a retirada do alvará, ela é um documento que possibilita que você exerça as suas atividades de caráter econômico, seja a venda de produtos ou serviços dentro do município, de maneira legal. Francisco, fala para a gente também o horário de atendimento, em que horário a secretaria estará atendendo e para que as pessoas possam já estar até vindo aqui procurar aqui a secretaria para estar aí tirando o seu alvará. Isso, a secretaria de finanças, ela funciona de 8 às 14, de segunda a sexta. Nós estamos aqui para atendê-los da melhor forma possível. Nós temos o nosso canal de atendimento no WhatsApp, onde você pode também estar tirando algumas dúvidas e até mesmo enviando a sua documentação para a renovação do seu alvará, onde nós enviamos essa taxa, você realiza o pagamento e no dia seguinte esse alvará já está liberado. Então, a gente tem um canal no WhatsApp, um número no WhatsApp que a gente vai deixar disponível para vocês, para que vocês possam estar entrando em contato conosco também. E o nosso atendimento presencial é aqui na secretaria de finanças. Um ponto importante que eu gostaria de ressaltar é que alguns estabelecimentos que já são de conhecimento dos empresários necessitam ou do alvará da vigilância sanitária ou também do certificado de corpo de bombeiros. Então, a gente ressalta que os alvarás de funcionamento e localização, que é emitido pela Secretaria de Finanças através da Prefeitura Municipal de Bacabal, eles não serão entregues caso o seu estabelecimento tenha a necessidade do certificado do corpo de bombeiros ou então o alvará da vigilância sanitária. Então, se o seu estabelecimento necessita da aprovação do corpo de bombeiros ou da vigilância sanitária, você primeiro se dirige ao corpo de bombeiros para fazer todo o processo ou a vigilância sanitária, retira o seu alvará, o seu certificado do corpo de bombeiros e se dirige até a secretaria para finalizar a retirada do seu alvará de funcionamento e localização no município de Bacabal. E aí